Mónica Sintra e Vítor Correia estão separados. A notícia foi confirmada pela própria cantora no final do programa Alô Portugal, da SIC, onde comenta as novidades do mundo cor-de-rosa. Antes de partilhar um comunicado nas redes sociais, a artista decidiu dar a notícia em direto. A minha relação com o Vítor terminou. Comunicou. É com muita pena sempre que um projeto de vida termina, deixa-nos ou desista porque existem duas crianças, mas quer o melhor para ele e para a Beatriz. Continua a existir muito amor, disse ainda. De recordar que Mónica Sintra e o agora-as companheiro estavam noivos desde o ano passado. A cantora é mãe de um menino, Duarte, fruto de uma relação anterior, e Vítor é pai de uma menina, também fruto de uma relação anterior.